Esse é o mundo que nós estamos vivendo Ore, peça a Deus para ajudar nós Vamos parar de brigar Vamos parar de confusão por causa de política Por causa de não sei o que Por causa disso Vamos parar com isso Certo? Paz no coração de vocês Porque o homem lá de cima Não está muito satisfeito com o que nós estamos fazendo aqui não, viu? Fala pessoal, como é que vocês estão? Bão ou não? Como diz meu amigo Enoque Doutor Irrigação Ei pessoal, o bagulho está louco, viu? Leite caindo de preço Importação de leite Não sei o que, gato, não está valendo nada E ainda para acabar de... Sei lá Eu acho que foi até bom Chuva no mês de agosto Olha que mundo maluco que a gente está vivendo, pessoal Nossa senhora Eu nunca vi isso na face da terra Mas enfim Nós estamos vivendo um momento atípico Dentro da agropecuária, né? Nós saímos de um momento atípico também Que foi a pandemia Aonde nós tivemos Acontecimentos, episódios atípicos também, né? As coisas subiram muito de preço O povo da roça bombou, né pessoal? Bombou De ganhar dinheiro, enfim Foi muito bom É... Agora pessoal Nós estamos vivendo um momento difícil, tá? Um momento complicado E para acabar de complicar mais ainda Está vindo aí um fenômeno natural Chamado É o linho E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês, tá? Eu vou conversando com vocês Enquanto eu arrumo aqui esse cano Esse cano aqui estourou Eu vou aproveitar que choveu Para me dar um reparo aqui nessa irrigação Eu tenho um engate rápido aqui, pessoal Que é esse tipo de engate aqui, ó Só que isso aqui dá muita canseira, pessoal Infelizmente dá muita Mas muita canseira Porque direto estoura Sabe essa borrachinha aqui, ó Que fica nesse engate Essa borrachinha é para ajudar a vedar a água E essa parte do engate aqui acaba se soltando Aquela parte... Essa parte amarela aqui, ó Não sei se vocês estão vendo Acaba se soltando daqui E fica jorrando água aqui Às vezes você acha que está irrigando e não está Bom, mas vamos lá Eu vou aproveitar aqui Deixa eu ficar de costas para vocês Vocês não vão reparar não Que eu vou serrar esse cano aqui, ó Então, pessoal Nós estamos vivendo um momento Eita Serrei no lugar errado, mas já era Não, também isso aqui não presta mais, não Porque quando está soltando assim Não tem conselho Nós estamos vivendo um momento ativo, pessoal Com relação à parte de preço de leite Bagunça disso, bagunça daquilo Eu não vou falar nada, não Porque não vou entrar nessa polêmica, não Tá? Esse negócio de governo é complicado Porque a pessoa que gosta do governo Que está aí Não gosta que a gente fala Os que não gostam Já gostam que a gente fala Então Eu vou desagradar uns E vou agradar outros Então eu não quero entrar nessa bagunça aí De importação de leite Até posso dar a minha opinião depois A minha opinião Posso até dar Como profissional Mas hoje não Hoje eu não vou mexer com isso não Hoje eu vou falar sobre Questão técnica, sabe? Nós estamos Nós vamos viver um momento difícil aí De El Ninho O que é El Ninho? El Ninho, pessoal É um fenômeno climático De aquecimento das águas Do oceano Pacífico Então ali, ó Na América do Sul Ali na costa Peruana Chile Depois se eu tiver errado Alguém me corrija, tá? Não quer entrar não Eita Depois se eu tiver errado Alguém me corrija Então ali, ó A costa A costa A água do mar A água do oceano Ela é aquecida Por causa Dos chamados Ventos alícios Mas o que tem a ver Esses ventos alícios Com o aquecimento Da água do oceano? Olha só, pessoal Os ventos alícios Eles empurram A água quente Pro outro lado Pro outro extremo Do globo Então A água sai daquela costa Da América do Sul Do oceano Pacífico E vai na direção contrária Então Esses ventos alícios Quando eles Quando eles empurram A água quente Que está por cima Do oceano A água que fica por cima Ali Vou dar um exemplo, tá? Até 10 metros De profundidade Ela é mais quente Do que aquela Que está de 10 metros Para baixo Então o vento Vai tocando ela E vai jogando ela Para frente Vai empurrando Ela vai saindo De perto do Brasil De perto do Brasil De perto De perto do Brasil também De perto ali Da América do Sul E vai sendo empurrada Oceano adentro Para outra banda do planeta O que que acontece? Quando esse fenômeno Quando os ventos alícios Empurram Essas águas quentes Nós temos A laninha O que que a laninha faz, pessoal? A laninha Ela faz Chover muito no Nordeste E faz chover Pouco no Sul Então, pessoal Nós passamos Um momento Em que nós Vivemos aí Cinco anos Cinco anos Nós ficamos Cinco anos Com muita chuva No Rio Grande No Nordeste Muita chuva Que eu digo assim Chuva além do normal E pouca chuva No Rio Grande do Sul Vocês podem ver Vocês podem perguntar aí Para o O Ricardo, por exemplo Da Silare Que mora no Rio Grande do Sul Outros amigos aí Deixa eu ver Se eu lembro De algum amigo aqui Que está no Rio Grande do Sul Eu não sei, rapaz Tem um canal muito bom Vou recomendar o canal dele aqui O canal chama-se Leite com Luco É um rapaz Ele é do Rio Grande do Sul Eu esqueço Eu não lembro o nome Mas se inscreva no canal dele O canal dele é bom Leite com Luco Eu acho que ele é do Rio Grande do Sul Então você pergunta Esse pessoal aí O Ricardo O pessoal do Canal Leite com Luco Eles vão falar para você Que ficou cinco anos A região sul do Brasil Ficou cinco anos sem chuva Com pouca chuva, né Vamos falar assim, né Chuvas abaixo do normal Por que isso, pessoal? Por causa do tal Dos tais Ventos Alícios Que sopraram Demais a água quente Ali da costa da América do Sul E levou essa água quente Para outra banda do planeta Isso eu estou explicando para vocês Da Gloss Moda, tá? Com os meteorologistas Eles vão explicar para você Muito melhor do que eu Eu estou fazendo aqui É um quebra galho Muito bem E agora, professor? O que está acontecendo? Agora o que está acontecendo, pessoal? É o contrário Agora Nós teremos Águas quentes Se acumulando ali na costa peruana Na costa da América do Sul E por quê? Porque os ventos alícios estão mais fracos Eles não vão empurrar essa água quente Lá para outra banda do globo terrestre Não vão empurrar E aí, ó Vai acumular água quente lá Quando acumula água quente lá Sabe o que acontece? Acontece exatamente o contrário Do que estava acontecendo Há mais de cinco anos Nós vamos ter Daqui para frente Nós vamos ter o quê? Daqui para frente, pessoal Nós vamos ter Pouca chuva no Nordeste E muita chuva no Rio Grande do Sul Tá? Então, assim, ó Para acabar de rebentar Com o pobre, coitado do produtor Que está sofrendo com baixo preço do gado De corte Leite não está valendo nada Por causa das importações Ainda vai vir aí um fenômeno climático Que vai prejudicar muita gente Nesse Brasil lá fora E eu estou preocupado E, ó E não me venha me chamar de pessimista, não Porque Quando a gente vem aqui Expor uma preocupação Porque nós estamos preocupados com o produtor Aí vem gente Ah, você está sendo pessimista Você tem que motivar o produtor Ó, eu não sou um desses, não, cara Que fique enganando gente, não O produtor, não Fala a verdade Se tiver que falar, eu falo Infelizmente Isso vai acontecer E aí nós temos que ter cuidado Por quê? Porque se a meteorologia Já está indicando para nós Que vai faltar chuva no Nordeste Vai passar chuva Vai, vai As chuvas vão aumentar no Rio Grande do Sul Vai faltar no Nordeste Nós temos que traçar estratégias Para que você possa driblar isso aí Pronto Aí já mudei a conversa Eu já não estou mais falando Que vai acontecer um caos na sua vida Não é isso Não é isso que eu quero dizer Eu estou querendo dizer para você ter cuidado Por exemplo Eu estou numa lavoura de milho aqui agora Essa lavoura de milho aqui Irrigada Choveu em cima dela Vou ficar aqui mais ou menos aí Uns 5, 6 dias sem irrigar Porque está armando mais chuva Mesmo de agosto Olha para você ver que coisa Choveu no mês de agosto Então o que acontece Se você está em uma região Que não chove E você não tem irrigação Não vai plantar milho não pessoal Não vai plantar milho não Você planta outra cultura Que resista mais a falta de água Por exemplo Vamos lá Algumas culturas que resistem a falta de água Sorgo Mileto O próprio capiaçu pessoal O próprio famoso capiaçu Ele tem uma resistência a mais A falta de água Agora olha só Não quer dizer que o capiaçu É resistente a falta de água Que você deve deixar ele secar não Porque senão ele não produz também Ele tem que ter as duas coisas Assim como o sorgo E assim como o mileto E uma coisa fantástica Que eu acho fantástico pessoal Para a região nordeste É a tal da palma forrageira É lógico A palma forrageira É o quinto estado da água É o quinto estado da água Sólido, líquido, gasol, chuchu e palma Mas nesse caso Ela vai salvar muita gente Então compensa você dar uma estudada Você dar uma pesquisada Sobre palma forrageira É um negócio bom Para quem está passando Por dificuldade com relação A seca A seca é malvada A seca é um negócio complicado E aqui na região nossa Aqui Fabrício Aqui na região Aqui no sudeste Minas, São Paulo, Rio de Janeiro E Qual a outra? Santa Catarina Vamos lá Minas, São Paulo, Rio de Janeiro E Santa Catarina O que vai acontecer? Espírito Santo Espírito Santo Perdoa Perdoe 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 Santa Catarina está lá embaixo Então vamos lá Minas, São Paulo Rio de Janeiro E Espírito Santo O que vai acontecer com nós aqui? Pessoal Esses quatro estados que eu falei Assim como Goiás A região centro-oeste do Brasil As chuvas são incertas Ou seja Ninguém tem certeza Se vai faltar Ou se vai passar No caso do El Ninho Tá bom? El Ninho O garoto Que em espanhol Significa o garoto Então ó Quando você tem Região centro-oeste Quando você tem Região sudeste Ou vai chover muito Ou vai chover pouco Ninguém sabe Agora Lá no nordeste Todo mundo já sabe Vai faltar água Esse ano Infelizmente E lá no Rio Grande do Sul Vai passar A prova é que Aqui na minha região No mês de agosto Eu nunca vi chuva No mês de agosto Igual está acontecendo agora Ontem deu uma chuva Boa aqui De uns 10 milímetros E agora está chovendo Ou seja O bagulho Está louco Esse é o mundo Que nós estamos vivendo Ore Peça a Deus Para ajudar nós Vamos parar de brigar Vamos parar de confusão Por causa de política Por causa de não sei o que Por causa disso Vamos parar com isso Certo? Paz no coração de vocês Porque o homem lá de cima Não está muito satisfeito Com o que nós estamos fazendo aqui não Viu? Com certeza Ele não está não Porque a conha está feia Um abraço para vocês Curte Compartilha Se inscreva no canal Do Agrônomo Fabrício Andrade Esse aqui é o milho Que nós plantamos Vou mostrar para vocês Num outro vídeo O desenvolvimento 15 dias de nascida Olha aí Como é que está nascidinho Está lindo Estamos juntos Um abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Pessoal E até o próximo vídeo